Meu bem já estou cheio Cansei de te aturar, achei a solução Eu vou te abandonar, eu vou te abandonar Não quero bate-papo, eu vou te comparar Com o tal pulo do sapo Ele vive pulando na sua lagoinha Ele não quer saber da tal de fofoquinha Vai visitar a rã, escuta a perguntinha Por que que o sapo pula? Por que que a rã caminha? Cuidado com este sapo na sua lagoinha Este sapo só pula, esta rã só caminha Cuidado com este sapo na sua lagoinha Este sapo só pula Esta rã só caminha Ô sapo malvado Você acha demais lavar e cozinhar Não sabe o mais difícil A gente trabalhar, a gente trabalhar Pra vestir e comer Se não a tal da fome, desgosto vem trazer Então eu te aconselho, deixe de fofoquinha Pense no velho sapo na sua lagoinha Vai visitar a rã, escuta a perguntinha Por que que o sapo pula? Por que que a rã caminha? Cuidado com este sapo na sua lagoinha Este sapo só pula, esta rã só caminha Cuidado com este sapo na sua lagoinha Este sapo só pula Este sapo na sua lagoinha Esta rã só caminha